Muito obrigado. Eu sei que V. Exª tinha tirado nossa voz aqui, mas V. Exª é justo. Nós estamos tratando aqui de um requerimento de sessão solene com a memoração de 50 anos do Hospital de Maternidade São Camilo, de Aracruz. Quero parabenizar a mesma diretora, esse hospital que tem sede em Aracruz, também confirmar o nosso voto favorável. Essa sessão solene, acredito que ela vai trazer para cá as informações dessa instituição filantrópica que tantas vidas salvam. E eu quero parabenizar a instituição Vidas, que promove um trabalho salvando vidas, tanto no Hospital São Camilo como no Hospital Rio Doce, em Linhares. Duas instituições filantrópicas na pessoa do Ecto Cavalieri, que é o empresário que tomou essa iniciativa. Salvar vidas também está associado ao requerimento anterior, que não deu tempo que a gente pudesse justificar o voto. O deputado Gilcinho, que preside a Comissão de Segurança, propõe aqui, como presidente da Comissão Especial dos Policiais Militares, que tem litígio na nossa Polícia Militar e também na Justiça Militar, tendo em vista o advento do processo da segurança pública no meio de fevereiro. Deputado Gilcinho, votei favorável e eu quero parabenizar a V. Exª, que tem conduzido com muita imparcialidade, mas também em defesa da Justiça aos nossos policiais militares do Espírito Santo, que muitos foram perseguidos por este governo, também por esse secretário que veio de fora do Estado, não conhece o nosso Estado, o Sr. André Garcia, que anda com um monte de segurança, que anda com um carro blindado e que depois fala que faz um trabalho pela segurança pública. Não sei qual segurança pública que ele faz o trabalho, porque era ele que deveria estar à frente disso para poder falar que não foi os policiais militares que cometeram um crime lá no convento da PEN, que foram condenados hoje, deputado Gilcinho. Foram condenados hoje. Ele precisava pedir desculpa à Polícia Militar do Espírito Santo e aos seus membros por chegar num processo daquele que não teve ganhador, mas jogar gasolina no fogo, ameaçando, em cada videozinho que ele fazia, parecia um ator, ameaçando os policiais militares. Então, estou com V. Exª, deputado Gilcinho, apoio e tenho certeza que nós não vamos permitir que a covardia aconteça mais em relação à nossa instituição da Polícia Militar, que precisa só de uma coisa deste governo, que já não quer dar nada para ela mesmo, mas ele vai passar. Daqui a um ano é outro governador ou governadora. Daqui a uns dias nós vamos ter a paz sendo estornada para o nosso Estado. Precisa de respeito.